E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o pé de pimentão que nós plantamos aqui. Olha que show de bola que tá, pessoal. Olha o tamanho desse pimentão. Bacana. Tá no vasinho aqui, ó. E aqui tem outros, ó. Esse daqui tá bem pequenininho, ó. Então nós temos esse vaso aqui. Temos esse daqui. Quatro vasos. Aqui tem mais pimentão, olha só que legal. Olha aí. Tem mais pimentões aí. Todos eles plantados em vaso. Ali tem mais dois pés, ó. Mas os que estão com pimentão são esses daqui. Pimentão pequenininho. Ó. Esse aqui tá com tipo a florzinha. E aqui atrás tem o pé de amora. Ó. Esse pé de amora também. Logo, logo vai tá com a amora também. Pequenininho. Vai tá com a amora também. E aqui, esse é o mais graúdo. Olha que bacana. Então, gente, não tem coisa melhor do que você plantar no fundo do quintal da sua casa aí, no cantinho aí, ó. Você vê um vaso forte e médio. E você chegar aqui e poder colher seus pimentões aí, ó. Nós temos aqui a cebolinha, aqui do lado, ó. Nós temos coentro, salsa. Ali tem mais cebolinha lá em cima, ó. Então, gente, eu super recomendo você, com espaço pequenininho aí, consegue sim fazer o seu, sua hortazinha aí, ó. Com cebolinha, salsinha. De uma maneira bem prática e fácil. E hoje eu quis mostrar pra você o pimentão, um pé pequenininho, não é um pé grande, ó. E já com o pimentão. Então, você vê que fica bem prático pra você ter num espaço pequenininho aí na sua casa. Você conseguir fazer aí a colher, né? Colher salsa, cebolinha. Eu tenho, plantei alho também aqui. Gente, é coisa, você pega um, com a facilidade no fundo da sua casa, você consegue colher. E levar pra cozinha, né? Você, o bom que tem é você saber. É, todo procedimento, né? Não tem produto nenhum. É super natural. E super agradável. E a satisfação que você tem de chegar no quintal aí. Ali tá o portão, ó. Olha lá. Portão da nossa casa. E o fundo do quintal aqui, você chegar e ter um vaso pequenininho. Você tá até no balde, ó. Olha aí. Tá até no balde. E você chegar e ter aí, é, os pimentões aí pra você colher. Tá bom, gente? Então, esse vídeo foi pra mostrar pimentão plantado em vaso. E espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Lembrando você que nossos vídeos vão ao ar sempre às segundas e quintas-feiras. Sempre às 19 horas. Conto com você. Caso você ainda não for inscrito, queira se inscrever aqui no canal, vem fazer parte. Esse é o canal Hortas e Jardins. Eu sou o Sérgio Soares. Trazendo vídeos pra você aí sobre plantas. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Fui.